Hoje eu vou te ensinar a preparar uma deliciosa pasta de grão de bico, também conhecida como rumus, para consumir com o seu pãozinho sem glúten. Nós vamos precisar de grão de bico cozido e sem a água do cozimento. Junte o tahine, que é uma pasta de gergelim, ou se você preferir, pode ser pasta de amendoim. O alho picado, o suco de limão e o sal. Eu vou bater com o meu mixer, mas se você preferir, pode bater num processador ou até mesmo num liquidificador, se o seu aparelho for potente. Bata bem até triturar todos os grãos. Se a sua massa estiver assim seca como a minha, adicione um pouco do líquido do cozimento do grão de bico. Vai adicionando aos pouquinhos e batendo, até atingir uma textura cremosa e lisa. Só não deixe líquido demais, para não ficar muito mole. Nesse momento você pode provar e acertar o sal se você preferir. Transfira essa pasta para um bol mais bonitinho. Alise a superfície, regue um azeite de boa qualidade que você goste. E espalhe um pouquinho de páprica por cima, olha que lindo que fica. Sirva com o seu pão preferido. Aqui também estou utilizando tomatinhos confritados, que ensinei aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem aprender a fazer essa delícia também. Sirva e se delicie. Espero que tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. Não esquece de curtir esse vídeo, para deixar o seu apoio aqui para o canal. Te vejo em breve. Beijinhos da Pri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.